Salve, salve galera! E aí, tudo certo com vocês? Espero que sim! Olha só, ano de Copa do Mundo, né? E é claro, a gente não poderia deixar de falar de futebol aqui no canal Play Android. Então eu resolvi trazer 5 melhores jogos de futebol de 2018 para o nosso sistema Android. Exatamente, meu brother! Eu selecionei na Google Play Store aqueles jogos que são os mais requisitados, os mais bem avaliados da categoria. Pessoal, então antes de mostrar para vocês os jogos, deixa aquele like lá, firmeza, que só você sabe dar, meu brother! Posso contar contigo? Então já era! Se é novo aqui, se inscreva e seja feliz por aqui! Vídeos novos todos os dias para o seu sistema Android, ok? Bom, pessoal, sob a lista que vai começar aqui agora, eu selecionei do quinto melhor até o primeiro, ok? Então vamos conhecer qual foi o quinto melhor jogo de futebol de 2018. Bora! Pass Club Manager, um dos jogos de futebol mais populares entre usuários de consoles e PC. Também tem uma ótima versão para smartphone e para o nosso sistema Android, isso mesmo! Pass Club Manager permite que você, jogador, monte seu time dos sonhos, meu brother! Isso mesmo! E desenvolva estratégias e dispute partidas online em tempo real contra os seus amigos. Muito legal! Soccer Star 2018 Este jogo existe em duas versões na Google Play Store, o Top Leagues e o World Cup, que é a versão da Copa do Mundo da Rússia. As duas versões estão muito bem avaliadas, mas eu estou trazendo aqui na lista a versão Top Leagues, ok? Este jogo permite que você, jogador, dispute as principais competições de futebol, como Liga da UEFA e as Ligas dos Campeões, com recursos e gerenciamentos de time, que legal! Treinos e patrocínios. Além disso, o game conta com o modo carreira, onde o jogador inicia sua atuação profissional na segunda divisão e precisa conquistar seu espaço entre os melhores clubes do mundo. Futebol FIFA World Cup Exatamente! Versão para smartphones do popular simulador do EA Sports. FIFA Mobile aposta em mecânicas simplificadas e no modo Ultimate Team. Além dos jogadores famosos, o título também conta com ótima jogabilidade e modalidades que facilitam a jogatina em espaços de tempos mais curtos. Ah, pessoal, olha só quem está chegando aí em segundo lugar! Dream League Soccer 18! Exatamente! Sempre esteve correndo por fora entre as disputas entre FIFA e PES. Dream League Soccer terminou com uma das opções mais populares entre os fãs de futebol virtual. Nele, os players podem começar uma carreira e desenvolver suas equipes, contratando diversos astros na bola e disputando partidas competitivas online. Gráficos e jogabilidades também não devem nada às versões do EA e da Konami. Tá aí! Dream League Soccer entrando em cena em segundo lugar! É, pessoal, agora vamos desvendar qual foi o primeiro. Primeiro, o melhor game, na minha opinião, tenho certeza que na sua também, você vai deixar sua opinião lá em comentários daqui a pouco, de melhor game de futebol 2018 para smartphone Android, até para o iOS também. Não vi nada igual, nada igual, nada se compara a Pro Evolution Soccer 2018, meu brother. Não tem comparação, o game é uma máquina muito bem elaborado, muito lindo mesmo, meu amigo. Esse é o game, esse é o game, o game da Konami, inspirado no modo My Club, que faz sucesso na versão para consoles e PC, também faz muito, mas muito bonito ao traduzir a sua experiência para smartphones. Gráficos, meu brother, de ótima qualidade, jogabilidade engenhosa, atletas lendários são os destaques de Mobile The Pass 2018 para Android. Um jogo fora do normal, fora do normal, para mim, fora do normal. Esse tem sim que ficar em primeiro lugar no quesito jogos de futebol para celular. Então é isso, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixa aquele like lá para a gente. Se é bom, compartilhe com seus amigos. É novo aqui, se inscreva e seja feliz. Agora eu quero saber de você aí, qual é o melhor jogo de futebol em 2018 para Android? Deixe lá em comentários a sua resposta, que acabando aqui, eu já estou descendo lá para a gente conferir essa resposta aí. Pode ser um jogo dessa lista aqui, ou até mesmo um jogo que não esteja nessa lista. Eu quero conhecer, beleza? Combinado? Então já era. Então até breve, fiquem com Deus sempre. Valeu!